O que foi, filha? O que foi? Pai, Sarita. Chupando o dedo do pai, filha. Tira a mão, que ela reclama. O que foi? O que é? O que é que tu quer? Oh, minha princesa. Vou tirar de novo. Não! Ela descobriu que está só filmada. E ele voltou. Ela descobriu que está só filmada. Põe a mão de novo. Batalha de toda a trilogia. O Escorpião Rei 3. Batalha pela redenção. De dezesseis do mundo. 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 O que foi? O que foi? O que foi que você fez? Ela quer chupar o dedo, amor? Sarita? Tchau, amor Tchau